Você tem uma samambaia em casa, quer trocar o substrato e não sabe qual usar? Vou passar para você um bacana que a gente vende ele e ele é muito bom mesmo. Eu recomendo você ir na tua região se tiver, compra dele que ele é muito bom. Eu me chamo Daniel, vamos falar de substrato para a samambaia? Então pessoal, tem uma samambaia aqui, tem outras a mais e a gente sempre está trocando o substrato dela. E o importante gente, o substrato na hora de trocar tem que saber escolher para poder ter sucesso no cultivo. Depois a gente vai adubar ela com outras coisas, mas o substrato é muito bom saber qual você vai usar direitinho. E o que eu vendo bastante para os nossos clientes é esse daqui, da Tulipa. Pessoal, ele é muito bom, realmente funciona. O pessoal compra da gente, vai, volta correndo para comprar de novo, porque sabe que funciona mesmo. Aqui ó. É terra, fétil, adubada. Aí aqui está para todas as plantas, para vasos, essas coisas, para todas as plantas. O que é bom ele, vou abrir aqui para vocês verem, vou abrir ele aqui. Ele tem muita matéria orgânica, pessoal. Isso é, quando você vai comprar um substrato, você tem que ler se realmente ele tem matéria orgânica. Olha a cor que ele é, gente ó. Vou pegar aqui para vocês verem. Então, é um material muito bom mesmo. Eu vou colocar ele em uma vasilha para vocês verem melhor a concentração de matéria orgânica que tem esse substrato. Vou dar pausa e já volto. Então pessoal, eu peguei uma vasilha aqui, ó. Para a gente colocar esse substrato, para eu mostrar para vocês realmente como ele é bom, gente. Ele vem em dois quilos, então é o suficiente para você trocar uma samambaia grande igual a essa daqui. Certo? Coloquei aqui, ó. Olha a quantidade que deu. Gente, olha como é bom esse substrato. Como eu falei para vocês, bastante matéria orgânica. Todas essas coisinhas que você vê aqui, ó. É matéria orgânica. Então, é um substrato muito bom para todo tipo de planta. Mas nas samambaia principalmente, gente. Olha como ele é fofinho. Para samambaia principalmente, você vai realmente se surpreender com esse substrato da turimpa. Então, se você tem aí na tua região, compra ele que eu uso aqui e recomendo para você também usar. Eu me chamo Daniel. Se inscreve no canal, deixa teu comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo.